Olha, nós estamos aqui no Bico de Pão, em Criciúma, onde tem uma variedade de produtos pra você e sua família. E o melhor, pra você que quer trazer o seu filho junto, tem Playground, tem Play Kids, tem os melhores brinquedos. Além dos nossos lanches, né, esse que é o Bico de Pão, que é o nosso carro-chefe. Temos o X prensado, temos as taubas, temos as alaminutas, temos sopas, temos também o nosso buffet de sorvete, que é sorvete italiano. Bico de Pão é muito mais gostoso em Criciúma, há 14 anos. Esperamos você! Vem pra cá!